Trabalhadores do coberto controlaram o incêndio em um veículo hoje pela manhã bem no centrão de Londrina. O motorista não ficou ferido, mas ficou no prejuízo. E a rápida ação dos funcionários aqui de uma revenda de veículos na Rua Brasil impediu que esse veículo aqui fosse tomado pelas chamas. A gente vai conversar com o motorista do Peugeot, o Seu Silas. Seu Silas, o que aconteceu aqui? O senhor estava dirigindo normalmente, o que aconteceu com o carro? Eu estava dirigindo e começou a fazer fumaça, aí aquele rapaz ali me gritou e falou, para, para que está pegando fogo por baixo. Aí eu encostei, o pessoal foi buscar o extintor e conseguiram apagar o fogo por baixo. O senhor não tinha nem percebido então? Que tinha fogo não, via fumaça, aí o rapaz falou, está com fogo, eu encostei. O carro não tinha dado nenhum sinal de problema, Silas? Não, não, não tinha dado sinal. Parou mesmo. Tinha feito manutenção recentemente? Como é que estava a situação do carro? Não, é, a manutenção dele está regular, mas infelizmente aconteceu. O pessoal ajudou rápido você aqui, né? O pessoal aqui todo veio ajudar, graças a Deus, foi bem rápido a solução. E agora tem que esperar o guincho? Vamos esperar o guincho e levar para o mecânico, ver o que aconteceu. E na chegada dos bombeiros, o veículo já estava com as chamas controladas. A gente vai conversar agora com o Tenente Amaral. Tenente, vocês chegaram aqui praticamente mais para certificar que já não tinha mais nenhum princípio de incêndio no veículo. A gente chegou aqui no local, o incêndio já estava controlado, né? O próprio pessoal aqui, estacionamento, fez a atuação e a intervenção com extintores, o que causou o sucesso também da operação. Então, a nossa ação aqui foi muito mais a orientação ao condutor, né? E agradecer também a população local aqui, que fez um trabalho exemplar, conseguindo conter o sinistro. E, Tenente, pode ter acontecido aí na hora de pronunciar o nome da empresa, confundido com um número, uma quantidade grande de veículos? Até a gente percebe aqui que foram mobilizados dois caminhões, os bombeiros mais a caminhonete. É, exatamente. O primeiro, tivemos algumas solicitações, o que é bem comum nessa época, nessa hora do dia, né? Tem muitas pessoas em próximas, muitas pessoas veem esse veículo em chamas e fazem várias ligações, né? E uma das ligações que a gente recebeu, se tratou de se tratar de mais de um veículo, né? E o nosso protocolo já de operação, a gente já leva mais de uma viatura, justamente para caso esse incêndio se alastre, a gente já tenha condições de combater. Não tem a necessidade de esperar o apoio, para daí a gente começar a fazer uma intervenção de acordo com a ocorrência que a gente tem. Mas é sempre bom a gente trazer mais recursos do que o necessário, né? Com certeza, evita que se caso essa cena realmente tivesse necessidade de intervenção, a gente já estava em completas condições também de poder fazer a atuação. Muito obrigado, então, Tenente Amaral. Então, a situação bem tranquila aqui na Rua Brasil com a Rua Santa Catarina. Apenas um veículo com princípio de incêndio e a ação preventiva dos trabalhadores aqui próximos evitou que o dono do Peugeot tivesse um prejuízo maior.